Olá, boa noite, bem-vindos a esta emissão aqui do Caminhos Metálicos com Vida. Hoje temos connosco os Nagasaki Sunrise, um novo projeto nacional que editou recentemente o seu EP Turn On The Power. Estamos com o Speedfires, que é baixista, e o Iron Fist, guitarrista. Devem reconhecer as caras deles também de outras andanças. Vamos começar, como é que surgiram então os Nagasaki Sunrise? Isto eram umas malhas que eu tinha na gaveta já há muito tempo, desde 2015 talvez. E surgiu a oportunidade de fazer alguma coisa durante a pandemia, já que estávamos parados com as outras bandas, então decidimos pegar naquilo e fazer qualquer coisa com aquilo. Eram umas 10 malhas, escolhemos 4 e fizemos aquela demo. Depois o resto foi para o lixo, fomos fazendo mais coisas e agora já temos um álbum pronto para sair agora em setembro. E pronto, é isso. No fundo surgiu dessa inércia das outras bandas. Tínhamos que fazer qualquer coisa, já estávamos fartos de estar parados sem tocar. Portanto, foi isso. E o que é que vos inspirou musicalmente para este Nagasaki Sunrise? Musicalmente, isto é um tributo à cena japonesa, que é a cena do Burning Spirit, que é da ilha de Hokkaido. Bandas como as Deadside, o Scroo, o Escuro, são bandas de rock energético, que têm alguma influência punk, mas não são assumidamente punk, crush, nem rock. Portanto, é um híbrido maluco à Japão, que a gente sempre gostou de... Vai liberar um bocadinho à agressividade do punk, mas à melodia do heavy e do speed, mas de uma maneira mais uplifting, mais esperançosa, digamos. O nome então Nagasaki Sunrise tem a ver com essa ligação, digamos, à cena japonesa, não é? E há uma ligação, julgo eu, também, à bomba. A gente fala de bomba de Hiroshima, mas esquecem-se da bomba de Nagasaki. Sim, a temática acaba por ser muito bélica, temos quase todas as letras que têm influência na parte da guerra, mas também o nome até tem a sua piada, porque o nome acaba por vir, não só da cena japonesa, mas também do coquetel do Tequila Sunrise, então misturámos um bocadinho os dois, achámos que o Sunrise era um bocadinho mórbido, mas achámos piada, então acabou por ficar isso, aliado da bomba, justamente com, não sei se não, de esperança, mas ao mesmo tempo, de copos. Vocês lançaram primeiro isto em K7, digamos assim, e agora tem uma nova edição em formato físico, digamos, em CD. Isso foi alguma exigência dos vossos novos fãs? Queres falar tu, Peter? Não, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Não, acho que isto acabou por vir um bocadinho, pronto, a edição em K7 acaba sempre por ser um bocadinho mais um formato colecionador. Eu adoro comprar K7s, mas pronto, todos sabemos que não é um formato que ouçamos com maior regularidade, como ouvimos o CD, como ouvimos um disco, até porque o CD é sempre aquela coisa, pô, da moeda a gente está ouvindo um carro. E surgiu-nos o convite do Tosher, que é um ganda bacana, já lançou outras bandas do Peter, como o Vendor de Califórnia, bandas de nossos amigos, e está a formar um circuito muito fixe de bandas underground. E perguntou se a gente estava interessado em relançar isto em CD, e nós dissemos que sim. Porque, claro, é sempre, na nossa opinião, é sempre difícil ter mais coisas, até para mais pessoas ouvirem. E também estamos a ver que a divulgação está a ser excelente, portanto, foi sem dúvida uma mais-valia. Pois, nesta reedição em CD, neste caso em EP, vocês têm quatro músicas, nove minutos e meio, não pensaram em novamente buscar aqueles temas e gravá-los novamente nos tais iniciais, que há pouco o Iron Fist falou? Nós acabámos por descartar muitas músicas, porque o som da banda também foi evoluindo para uma coisa com mais leads, doing guitars, e as outras músicas, na maior parte das outras músicas, não se enquadrava nesse som, e ia ficar uma coisa um bocado desconexa. Então, acabámos por fazer novas malhas, mais naquela onda das músicas que tínhamos pensado para o álbum, e descartámos as outras. Não quer dizer que um dia não as possamos ir buscar e fazer alguma coisa com elas. Já no outro dia estávamos em casa do Faias a ouvir algumas dessas malhas, e vimos que tinham algum potencial, mas se fazer algumas alterações por umas lead guitars, e já dá para aproveitar para fazer mais qualquer coisa. Isto, no fundo, o coquetel já está definido, já descobrimos a fórmula, agora é ir aprimorando a coisa até chegarmos àquela leção que imaginamos. Onde é que vem esta designação, Charged Pacific Raincrust Bank of War? Onde é que veio isto? Primeiro, Charged, porque é Charged com mais bandas de Charged, dos picos, das cristas, dos spikes, aquelas bandas japonesas com cristas de 2 metros. Pronto, é um termo clássico dentro da cena punk, o Charged e BH, essa estética punk. Nós todos temos um passado, aliás, as minhas raízes, mesmo em bandas, começaram com bandas punk, foi o som que eu comecei a ouvir, depois fui começando a conhecer mais bandas, mas nunca deixei de curtir esse som, e provavelmente é a minha maior influência, mesmo para as bandas de heavy metal, são sempre as bandas punk, a atitude punk, e não necessariamente aquela onde é heavy metal das batalhas, uma coisa à menor que eu também gosto, mas que não é propriamente com isso que eu me identifico. Então, pronto, o Charged vem daí, depois o Pacific Warcrust vem da nossa temática eletrística, que é só sobre guerra, um pouco com alguma influência dos Voltrour, que é uma banda que nós também gostamos muito, e que tentámos trazer para a nossa estética, portanto, usar aquela terminologia toda de guerra, aqueles termos técnicos, aqueles termos bélicos, desde armamento até estratégias de guerra, etc. E pronto, tentámos fazer um cocktail disso tudo, e criámos esta banda que tem algum fator de diferenciação relativamente às outras bandas punk, que geralmente abordam temas mais do street punk, outro tipo de coisas, velocidade, copos, noite, nós no fundo queríamos não ter esse tipo de referências, e falar só exclusivamente sobre guerra, e ter também alguma componente, não, não digo idade, histórica também. Nas nossas letras, tem várias referências temporais históricas, de batalhas clássicas, de várias coisas que se passaram durante a Segunda Guerra Mundial e que nós próprios fomos descobrindo ao longo do tempo, estávamos a fazer as letras e as músicas, e isso fez com que a banda seguisse nessa direção, e acho que assenta bem no nosso som. Assim, muito rapidamente, também são só quatro faixas, Turn on the Power, fala sobre o quê? Tocar alto. Pois. Tocar alto, tipo ligar instrumentos, eletricidade, alta voltagem, rock de alta voltagem, tudo a tocar no 11, é pá, o que nós temos saudades, que é chegar a um sítio, e ouvir o som tão alto, que saias de lá, e passado dois dias ainda estou a cabeça, mas sentiste que valeu a pena, basicamente é isso, abrir os portões do inferno, e o meu navio são cá para fora. A loud as fuck. É a mesma ideia. É a mesma coisa. A Demo realmente eu estou aqui a falar de temas de guerra, e não sei o quê, e a Demo não espalha muito isso. Tens a Napalm, não é? O álbum é só totalmente inspirado na Segunda Guerra Mundial. A Napalm é muito Vietnã, não é? Pois, Napalm é muito Vietnã. O componente da guerra, sim. Pronto, Napalm é muito Vietnã. Nem fácil perceber. E quem é o Dungeon Master? Se tiver alguma coisa assada ao maso ou não. Um bocado, é. Mas isso também tem um bocado a ver. Lembro-me na altura, falámos sobre isso, que era o... Falava sobre os prisioneiros de guerra, e como eram torturados, e chacinas, e a maneira de recolha de informações que não era a mais ortodoxa. Na formação da banda, para além dos dois, está também o War Tank Nagasaki, que também está convosco nos Midnight Priest, localista. Quem é este Gasoliz Nagasaki? O Gasoliz é um amigo de copos já de longa data, muito dentro da cena punk, aliás, acaba por ser um bocadinho, até a força motora, na organização de muitos concertos underground, tem bandas também, toca com carnage, já teve outras bandas anteriormente, teve a viver em Barcelona, voltou para Portugal, e... tínhamos uma grande ligação, curtíamos o é do mesmo som, porque ele é o mesmo... Portanto, há aquela às vezes pequena divisão entre pessoal corte metal e pessoal corte punk, não. A galera é aquele punk, via copos, e ouvi-nos das praias, ouvi-me na hora, ouvi o Boss, bora. E eu sempre disse, vim-nos fazer uma banda. Aquela conversa de noites, temos que fazer uma banda um dia. E quando realmente o Pino tinha estas malhas na gaveta, pensámos em o é da gente para cantar isto, pensámos em sair-o a cantar, e sei-lhe, o Gasolina que era um gajo bom para cantar isto. Epá, e isto foi-se arrastando um bocadinho, entretanto, quando realmente a coisa aconteceu, e... ficámos todos surpreendidos um bocado com a prestação vocal dele, porque nunca pensámos que tivesse o alcance que tem, e até depois, quando o álbum sair, vão ver que... vai ser um bocadinho a surpresa deste álbum, porque... E acaba por ser um bocadinho a surpresa desta banda, porque em... Pronto, os instrumentos, o pessoal já conhece como é que se toca, pode surpreender um bocadinho as melodias, mas realmente a voz aqui acaba por ser também um bocadinho o fator que diferencia mais uma diz-banda, vá. Não querendo... Eu adoro diz-bandas, portanto, as bandas inspiradas em D-Sharge, em D-Beat, mas... Este tipo de voz, pá, mistura um bocadinho... É um bocado mistura entre Wasp e D-Sharge, que fica aqui muito bem, e... E quando o vimos a cantar, e... E também é uma atitude brutal, uma atitude DIY, e... Pronto, que se foca bem na banda, e dá boé de si, e... E sim. Portanto, basicamente, depois do vimos a cantar, sentimos que era mesmo a pessoa certa para... para assumir as leads. Três de vocês fazem parte dos Midnight Priest, como é bem sabido. Se o Lex não tivesse saído da banda, se não tivéssemos isto, esta pandemia, tinha havido Nagasaki Sunrise agora, ou era um projeto que seria guardado para mais tarde? Sim, eu acho que era inevitável, porque as músicas já andavam a circular no nosso grupo de amigos, às vezes com os copos, punhamos aquilo, começávamos a gritar por cima, e acho que era mesmo uma questão de tempo até... pegarmos naquilo e fazermos qualquer coisa. E já estão a falar, então, no novo álbum. quando é que isso será cá para fora? O álbum sai, o CD vai sair em setembro, final de setembro, não é, Faias? Sim. Em meados de final de setembro, e em princípio, pode ser que agora, nos próximos dias, haja aí uma surpresa. Sim, nos próximos dias já vamos pôr aí um clip online para a malta ouvir uma malha, e depois o vinilo deve sair em outubro. Vai ser lançado pelo Rafael Brazuna, da Knit Records. Monolith Records. Monolith Records, não sei se é o selo que ele vai usar, mas... já está gravado o álbum? Já, já. Já foi para a fábrica, já está a ser prensado neste momento. E já agora, por curiosidade, qual é a duração do álbum? Acho que está abaixo dos 30 minutos. Já, 12 músicas, abaixo dos 30 minutos. Pois é, as vossas músicas são aquelas bofetadas, mas assim mesmo, muito a abrir. damos agora um bocadinho de conversa. Como é que estão os Midnight Priest? Os Midnight Priest estão a ensaiar, estamos a preparar agora também uma cena nova, temos um vocalista novo, ainda não vamos dizer quem é, porque ainda não estamos preparados para assumir um compromisso com o público, mas estamos a trabalhar nisso, e está a correr bem. E vamos fazer um álbum novo, que vai ser uma bomba do Caraças. Vai ser muito bom. O vosso último disco já saiu há 3, 4 anos, não? Acho que saiu em 2019, acho eu. Em 2019 foi há 3 anos, pronto. Por isso, para 2022, talvez tenhamos um novo material. Ah, sim. Eu gostava que fosse logo no início do ano, já temos qualquer coisa, pelo menos um EP ou uma coisa assim a circular, sim. Como é que está a ser essa nova experiência com o novo vocalista? Vocês já foram um bocadinho marcados por isso, não é? Pela saída do Padre, depois a entrada do Lex e agora sai o Lex, não é? Depois, quando os vocalistas se assumem, não é? Com a identidade vocal da banda, eles saem. Como é que está a ser agora este novo desafio de ter um novo vocalista? Está a ser difícil, mas ao mesmo tempo está a ser bastante... Nem sei que adjetivo devo usar. Sim, mas é no bom sentido, porque o nosso som está a progredir para um outro patamar. E nós tivemos que adaptar a nossa forma de tocar e a nossa forma de compor também para adaptar o som ao vocalista. É claro que o Lex tinha um alcance vocal que é muito difícil de encontrar, não é? E tem um range que em Portugal é quase impossível encontrar alguém que cante assim, a menos que alguém esteja a treinar ativamente para atingir esse patamar vocal. Portanto, nós tivemos que repensar o nosso som, não quer dizer que não vá ter drapedes e falsetes porque vai ter, mas estamos a cozinhar uma coisa uma coisa um bocado diferente, mais a voltar às nossas origens, fazer músicas mais intrincadas, menos dentro daquele paradigma do heavy metal, refrão versus refrão, com aqueles jogos de guitarras clássicos às vezes estamos a tentar, nem a tentar, foi inevitável mesmo que a coisa caminhasse para aí porque nós não podemos ficar agarrados ao som que tínhamos e não podemos estar à espera que uma pessoa que chegue vá a fazer exatamente a mesma coisa que o outro estava a fazer. Portanto, temos que fazer esse compromisso e seguir em frente. E para vocês também, acho que é mais, como compositoros, é mais desafiante, não é? ter que procurar uma opção para a banda mantendo a identidade da banda, não é? Também evita até que se tornem repetitivos, no fundo, não é? Exato. Sim, sem dúvida. E agora, também, conforme os tempos avançam, o pessoal envelhece um bocadinho mais, já temos mais material, conseguimos trocar ideias já em tempo real, portanto, acaba por ser um bocadinho mais fácil já fazer-se coisas novas em menos tempo e, portanto, é isso que também pretendemos. Até vou dizer isto, teria o Pito que mostrou uma pasta que tinha vai 20 horas de riffs para o Minaito para isso e, portanto, temos muito onde trabalhar, temos muito para onde escolher e, sem dúvida, que vai ser uma coisa da mesma altamente. Tem saudades de cara ao vivo? Imensas. Muitas. Imensas. Imensas mesmo. Aliás, estávamos a falar de Minaito para isso, mas acho que até estou com mais pica para arrebentar com o Nagasaki porque no pano entenda-te, mas, epá, porque sou mais agressivo e vai ser em cabas mafientas, abafadas, portanto, vai ser uma coisa que, quando começamos com isto, não queremos parar e, pronto, estou mesmo ansioso. Nós já estamos a marcar datas no estrangeiro, mas em Portugal não estamos a marcar nada porque os concertos são para o público sentado e nós não temos mesmo interesse nenhum em fazer isso porque desvirtua totalmente o nosso som, eu não consigo imaginar um concerto de vossos de Nagasaki, por isso até consigo, mas de Nagasaki Sunrise não conseguiria imaginar um concerto do pessoal todo sentado e de máscara, que vale é que as músicas são curtas, dava tempo para o pessoal, levantavas e depois já tinha que sentar a seguir. Pois é o que eles dizem, que a malta depois levanta e está ali um bocado a reviver os velhos tempos, mas depois não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. No vosso caso, não seria a mesma coisa. O que eu aprendi destas palavras? As reações lá fora também a este projeto têm sido muito boas. Sim, eu lembro, eu tenho um pessoal no Facebook da cena Metal Punk da Malásia e do Japão e diz que acho que aconteceu isto e isso era tipo o tema da altura dessa malta, ficaram a trocar estas malhas durante algum tempo e agora já e vêm perguntar quando é que saem coisas novas? E estão constantemente a perguntar-me. E dentro desta cena Burning Spirits é só este punk mais influenciado pela temática oriental a cena da Malásia sem dúvida é uma coisa muito forte e eles querem pegar nisto depois. Também se calhar não sei se querem lançar ou não, mas já disseram que nos querem lá. Portanto, também estamos ansiosos que isto saia para mostrar mais material ao mundo e podemos poder tocar por aí. Mas estou bem ansiosos que isto saia porque vai para muita cabeça a virar. E para que país é que estão a marcar estes concertos que o Peter falou há pouco? Demos umas dicas para Barcelona, umas para a Alemanha, mas é mais aqui na zona da Europa ainda. Claro que o objetivo será ir ao Japão, mas com calma pode ser que se consiga. Vocês, como é que foi para vocês este tempo todo, este já ano e meio de pandemia, como é que foi pessoalmente para vocês? Em termos profissionais para mim não mudou muito porque eu sempre trabalhava na televisão e sempre tive que ir a trabalhar, portanto, andei sempre na rua de um lado para o outro, mas em termos musicais foi curiosamente, eu pensava que ia ser devastador, mas até acabou por ser muito mais produtivo do que em condições normais. relativamente à evolução da banda e à maturação de ideias que obrigatoriamente têm que passar para uma sala de ensaios e que têm que ser tocadas, as músicas têm que ser tocadas para toda a gente ter alguma coisa a dizer ou pelo menos para percebermos como é que a coisa está a funcionar, foi totalmente demolidor, portanto, nós ficámos sem forma de nos encontrarmos para tocar, o Alex não podia tocar a bateria, não é bateria um instrumento que é praticamente impossível tocar em casa, portanto, e houve uma regressão técnica em todos os níveis, portanto, em todos nós, mas que foi compensada com essa vontade criativa de fazer músicas novas e de aprender coisas novas e tentar encontrar um som novo para as bandas, sem dúvida. E tu faz? Eu comecei, quando começou a pandemia depois que fiquei em teletrabalho, portanto, de certa maneira tinha um bocadinho mais tempo para poder tocar durante o dia, fosse guitarra ou fosse baixo, há pouco um bocadinho de dinheiro, não saía, não havia concertos, não havia nada, portanto, esse dinheiro foi um bocado canalizado para a questão de ter mais material, de investir um bocadinho no meu som, acho que agora consegui, e pronto, e foi um bocadinho acompanhando aqui o Pita, íamos assim, sorríamos a casa uns dos outros, ouvíamos som, ouvíamos ideias, trocávamos ideias, mostrava-lhe uma coisa que ele punha por cima e vice-versa, mais vice-versa, obviamente, mas pronto, e depois com isto, sim, foi um bocadinho, mas foi difícil, não houve conselhos, não houve som, mas de certa maneira tentámos compensar isso com o fazer, com o criar, mesmo que isso às vezes implicasse não poderem sair as músicas, e isso era um bocadinho chato, quando havia as proibições de dar de conselhos, e nós só tínhamos só tínhamos vaga para ensaiar a certa hora ou a certo dia, isso era um bocadinho chato, mas quando começámos a gravar o álbum isso perdeu-se um bocadinho e focámos todos no mesmo álbum e conseguimos pôr o motor a mexer e foi uma coisa fixe, portanto, olhando para trás, não sei se conseguiríamos ter feito uma cena tão fixe se não tivéssemos este tempo todo para nos dedicarmos algo. Bem, esperamos agora pelo vosso álbum, nessa altura se calhar voltaremos a falar de novo. Que mensagem quer deixar aqui a quem nos está a ver aqui no Camismo de Álbuns? Pá, vacinem-se todos que é para podermos ver concertos e estarmos todos de pé sem máscara, é isso que a gente quer. Pá, eu agradeço a toda a gente que está a ver esta entrevista, vão se passar com o nosso álbum, vão mesmo ficar malucos. Está mesmo um som demolidor, destruição total. para todos. e aí vamos lá no aqui